Eta bovinho fofoqueiro, a língua não cabe dentro da boca Ninguém paga as minhas contas, tem paz e ainda ficam inventando coisas Eta bovinho fofoqueiro Sanderson, operinha dos teclados Meu coração nas mãos, não sei o que eu faço Saindo fora de casa, deixando quem mais ama o ar Liguei e pedi pro amigo vir buscar Vou pedir ajuda pra ele, eu sei o que eu vou fazer Se eu briguei com ela, ela não quer me ver Pior que ela tá certa, mas vou esconder Beijei uma amiga dela e vou negar até morrer Eta bovinho fofoqueiro A língua não cabe dentro da boca Ninguém paga as minhas contas, tem paz e ainda ficam inventando coisas Eta bovinho fofoqueiro A língua não cabe dentro da boca Ninguém paga as minhas contas, tem paz e ainda ficam inventando coisas Eta bovinho fofoqueiro Meu coração nas mãos, não sei o que eu faço Saindo fora de casa, deixando quem mais ama o ar Liguei e pedi pro amigo vir buscar Vou pedir ajuda pra ele, eu sei o ar E o que eu vou fazer Se eu briguei com ela, ela não quer me ver Pior que ela tá certa, mas vou esconder Beijei uma amiga dela e vou negar até morrer Eta bovinho fofoqueiro A língua não cabe dentro da boca Ninguém paga as minhas contas, tem paz e ainda ficam inventando coisas Eta bovinho fofoqueiro A língua não cabe dentro da boca Ninguém paga as minhas contas, tem paz e ainda ficam inventando coisas Eta bovinho fofoqueiro É pra tocar o parelhão Johnson, o ferinha dos teclados Se eu não posso ter, eu fico imaginando Se me faltar coragem, fique esperando Mas até quando? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada Ah, nem ficar sentando esperando você chegar Ah, ouvir falar Quem vai se mudar aqui E vai levar A minha alegria e o meu sorriso na tua mala Ouvir falar Quem vai se mudar aqui Eu não tô bem Será que não cabe nessa mala aí também? Se eu não posso ter, eu fico imaginando Se me faltar coragem, fique esperando Mas até quando? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada Ah, nem ficar sentando esperando você chegar Ah, ouvir falar Que vai se mudar aqui Quem vai levar A minha alegria e o meu sorriso na tua mala Ouvi falar Que vai se mudar aqui Eu não tô bem Será que não cabe nessa mala aí também? Música 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 Com seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te trai é verdadeiro Tá lá escrito na minha confissão Liga atenção Eu descrevi Cada detalhe com quem te trai Só lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não está sonhando Nem é pesadelo Mas não chora agora Nem o texto inteiro Ela tem sua boca Tem seu olhar Se eu te conheço bem agora Agora você vai me xingar Se eu deixo indesfusível Lá tem tudo mesmo Amor de trair Com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua boba Porque eu só te trocaria Eu sou louco pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não está sonhando Nem é pesadelo Mas não chora agora Nem o texto inteiro Ela tem sua boca Tem seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Se eu deixo indesfusível Ela tem tudo mesmo Amor de trair Com a moça do espelho Eu sou louco pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não está sonhando Nem é pesadelo Mas não chora agora Lê o texto inteiro Ela tem sua boca Tem seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Se eu deixo indesfusível Lá tem tudo mesmo Amor de trair Com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua boba Porque eu só te trocaria Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procurar ali pro passageiro Beijaram as quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijos Aí lembrou de mim do que jeito Aí lembrou de mim do que jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procurar ali pro passageiro Beijaram as quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijos Aí lembrou de mim do que jeito Aí lembrou de mim do que jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Eu era Eu era Poxa vida Só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Aqui casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Tão demais colher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda a dor no vermelho Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô na pior Eu tô só o pó E a culpa é sua Que não teve dó Poxa vida Só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Aqui casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Faz demais colher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda a dor no vermelho Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó E a culpa é sua Que não teve dó Sanderson Perinha dos teclados Menino em gravações Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar onde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase Só quase entendeu E pra te explicar A distância do quase É tipo ir de volta daqui Até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Ela tentou Usar uma roupa parecida Usar uma roupa parecida Tentou Eu Mas eu disse quase Só quase Entendeu E pra te explicar A distância do quase É tipo ir de volta daqui Até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele São de som Oh, ferinha dos teclados Simbora Que seja a sua ferinha dos teclados Faz uma semana que eu tô te retorno E você não me atende Te mando mensagem Você visualiza E você não responde Se quer machucar Machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Um tio, uma moda Que hoje eu vou me enriagar E desce mais uma cerveja E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Curte uma moda Que hoje eu vou me enriagar Que hoje eu vou me enriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem Você visualiza E você não responde Se quer machucar Machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me enriagar E desce mais uma cerveja E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me enriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Traz cachaça pra minha mesa A性 mais uma cerveja Que hoje eu vou me enriagar E desce mais uma cerveja Ela ligou, ela ligou, ela ligou Dispassou e fez que ligou errado Mas eu senti pelo tom da sua voz Tava arrependida e eu aqui largado Brigamos por bobagem Ela surtou, mas não vou lhe perdoar Se você me jurar, calma amor Jura-me que vai voltar pra mim Jura-me que ainda chora de saudade Jura-me que ainda sou seu bebê Jura-me que ainda morre de vontade de me ver Ela ligou, ela ligou, ela ligou Dispassou e fez que ligou errado Mas eu senti pelo tom da sua voz Tava arrependida e eu aqui largado Brigamos por bobagem Ela surtou, mas não vou lhe perdoar Se você me jurar, calma amor Jura-me que vai voltar pra mim Jura-me que ainda chora de saudade Jura-me que ainda sou seu bebê Jura-me que ainda morre de vontade Jura-me que vai voltar pra mim Jura-me que ainda chora de saudade Jura-me que ainda sou seu bebê Jura-me que ainda morre de vontade de me ver Jura-me que ainda sou seu bebê De camisa larga e boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou esse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que as vidas jogam fora do céu Me desculpem vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou esse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus me dê e joga fortes Sanderson, oh, ferinha dos teclados Amor não é segredo entre a gente Que o meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter Escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa no passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Iê, 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 iê Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Fica tão perto assim da sua boca e não poder Beija lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É nesse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Isso é NN Produções E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É nesse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Sanderson Oh, feria dos teclados Começou, tava lendo Já troquei o chip do meu celular Manderei na bebida Troquei meu status E vem só pra gente ficar É apertado no carro Também tem as que se gostar de cantar Espero que você também múltiplo Mas é pra gente ficar É pra gente ficar Vou ficar com você E abrir mão de tudo Segura na minha mão Mostra pro mundo Que a gente tá junto Nós sabe que o beijo dá certo Nós sabe que a pena arrepia É porque a gente se completa E o calor lá de cima sabia Nunca foi sorte ou acaso A gente se encontrar Já achei tudo E você não precisa mais procurar Nós sabe que o beijo dá certo Nós sabe que a pena arrepia É porque a gente se completa E o calor lá de cima sabia Nunca foi sorte ou acaso A gente se encontrar Já achei tudo E você não precisa mais procurar Começou tá valendo Já troquei o chip pro meu celular Madeirei na bebida Troquei meu status E vem só pra gente ficar É apertado no carro Também tem as que se gostar de cantar Espero que você também múltiplo Mas é pra gente ficar Sempre a gente fica Eu vou ficar com você E abrir mão de tudo Segura na minha mão Mostra pro mundo Que a gente tá junto Nós sabe que o beijo dá certo Nós sabe que a pena arrepia É porque a gente se completa E o calor lá de cima sabia Nunca foi sorte ou acaso A gente se encontrar Já achei tudo E você não precisa mais procurar Nós sabe que o beijo dá certo Nós sabe que a pena arrepia É porque a gente se completa E o calor lá de cima sabia Nunca foi sorte ou acaso A gente se encontrar Já achei tudo E você não precisa mais procurar Nunca foi sorte ou acaso A gente se encontrar Já achei tudo E você não precisa mais procurar Só que precisa mais procurar Só que as pessoas Você não precisa mais procurar Obrigado.